Música Utopia e Revolução foi tema de congresso realizado no Instituto de Estudos da Linguagem em junho. O evento marcou os 500 anos da obra Utopia, de Thomas Moros, e o centenário da Revolução Russa, considerado o maior acontecimento do início do século XX, chave do pensamento crítico contemporâneo. A Utopia é esse espaço bastante livre de refletir ao mesmo tempo sobre o mundo real, portanto, as Utopias, ao contrário do que se pensa, as Utopias são muito realistas, elas trabalham com muita realidade, tanto que quem escreveu a Utopia, que foi o Thomas Moros, era o primeiro-ministro da Inglaterra, o homem que sabia de realidade, não é nuvem e tal. E que, portanto, conhecer a realidade e pensar que poderia ser diferente é, em si, a atitude utópica. Os conceitos de Utopia e Revolução se conectam ao longo da história, em ambientes intelectuais e filosóficos que nascem de grandes eventos da humanidade. É o enlace da imaginação com a experiência histórica, a motivação que lida com a Utopia numa perspectiva política e literária. E se fosse possível uma vida coletiva, sem lutas do homem contra o homem, sem agressões ao meio ambiente, mesmo por cima dos atuais escombros, que mais retratam um contexto de distopia? People ask immediately, they go back to Orwell, for example, to 1984, they ask, are we going into a dystopia now? For 30, 40 years now, we've had a narrative that the climate is becoming more extreme, the environment is becoming destroyed. In Brazil, of course, this is extremely familiar because of the Amazon problem, because of the conversion of jungle to agricultural land and so on. This narrative has been more and more important in Europe, and people are becoming more and more anxious. So there's a short-term sense of political and social dystopia. So if you ask the question today, is there a possibility of a Utopia? Em tempos de crise política mundial e catástrofes sociais, a pergunta lançada aos estudiosos é, qual é o lugar da Utopia nos dias de hoje? Será que nós temos condições de criar realmente uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna? Quase todas, se não todas as respostas positivas para isso passam pela Utopia. Sem Utopia, na verdade, nós vamos estar fadados ao conformismo, à inação, à falta de compromisso, à falta de convicções, ou mesmo de uma mínima crença em uma possibilidade de mudança. Uma vez que eu tenha a possibilidade quase infinita de construção de diferentes identidades e faces na internet, eu posso me filiar a diferentes grupos, criar diferentes projeções do que eu gostaria que fosse um mundo melhor, tanto no mundo virtual como no não virtual. E, de certa forma, é isso que propicia a construção dessa Utopia com a tecnologia. Em século XIX, a Utopia se considerava como algo distinto de a Revolução. A Revolução, de fato, era rechazada por muitas das propostas utópicas. A partir do marxismo e do anarquismo, se rechaza, em parte, a Utopia, porque se considera que o que é factível, o que é deseável, é a Revolução, um cambio radical. Na época atual, ao menos desde finales do século passado e o que vai de este, a Revolução se tornou em uma Utopia. Isto é a possibilidade de um cambio radical no mundo, agora não parece como a possibilidade mais cercana, ou a possibilidade de algo que tenha que ocorrer necessariamente, se não se presenta como uma opção mais. É muito importante tratar de reconstruir a ideia de Utopia, talvez acompanhada da ideia de Revolução, talvez entendida não como um cambio violento ou um cambio brusco, mas sim um cambio radical neste presente que é insatisfatório. Se superar o capitalismo hoje parece irrealista, para Luiz Marques, professor de História da Unicamp, o equívoco justamente está em não tentar superar o sistema, especialmente quanto à desordem ambiental. A diminuição radical da pressão, portanto, do homem sobre esses elementos, o que supõe necessariamente uma diminuição da produção e do consumo de energia. Por que isso é o tópico? Porque, evidentemente, a sociedade não está, no momento, preparada, disposta a pagar o preço pela diminuição da produção e do consumo de energia. Não se trata de uma matriz energética ou de outra matriz. É claro que existem matrizes piores e melhores. A matriz energética baseada em combustíveis fósseis é muito pior. Mas mesmo as matrizes energéticas de baixo carbono, como, por exemplo, a eólica, hidráulica, etc., são energias de grande impacto ambiental. E, portanto, a única saída para nós revertermos o processo de degradação ambiental é diminuirmos as expectativas de produção e consumo de energia. Isso não está ainda na pauta política e econômica, mas é por isso que ela é uma utopia. O IEL tem uma linha de pesquisa específica sobre utopia, pioneira do gênero no país. Também publica, há 12 anos, a revista Moros e conta com convênios internacionais na área. A utopia, ela nasceu com uma vocação interdisciplinar. Quer dizer, a utopia afeta a filosofia, afeta a história, afeta a economia, afeta a política, afeta tudo. A literatura, porque normalmente são textos literários. Então, nós temos aqui, já há 12 anos, não sei se 13, um centro de pesquisas, um centro de pesquisas que estuda especificamente as utopias desses 500 anos. E com o trabalho de tradução, trabalho de edição, nós temos tido muita dificuldade de publicar os nossos trabalhos, mas nós já traduzimos mais de 30 utopias de várias línguas aqui no nosso centro. Então, nós temos um número muito grande de mestrandos, de doutorandos, pós-doutorandos, que trabalham com traduções e essas coisas assim. E é uma coisa pioneira no Brasil que nós temos, nesse centro, o Topos, Centro de Pesquisas sobre Utopias da Unicamp, porque nós temos uma revista que está no número 12, que é a revista Moros, não é? E atualmente no Brasil, praticamente, a gente pode reconhecer a existência de um novo campo de pesquisa, de uma nova área de investigação da pós-graduação, que nasce aqui no IEL, com o nosso trabalho. E aí O que é isso?